Aqui, no nosso lugar, pode ter algum lugar que eles fiquem algum, mas quando eles têm em manada, muita coisa, é que nem eu te falo, é de sete em sete anos que eles vêm pra, vêm de outro lugar, não sei de onde vêm, pra aqui, mas que eles ficam aí, cantam o dia inteiro e levantam aqueles zoeiros deles, é muitos. O aparecimento foi até a questão do pássaro, do chanchão, como se diz por aqui, retornando, apesar dele ser uma ave migratória, eu me lembro dele quando muito pequeno ainda, que as pessoas tinham esse hábito de estar prendendo pra ouvir o canto. Então esse ano, a gente teve um bando muito grande de pássaros aqui, e assim, pra gente é uma alegria, porque a gente percebe que alguma coisa a gente tem feito pra que essas aves estivessem vem retornando pra cá. Essa semente tá aqui, ela vai acabar secando, vai cair toda no chão, e a taquara você já vê aí atrás de você como é que ela fica, ela seca toda. Aí acaba. Se precisar de uma taquara verde, não tem, porque ela seca toda. Só daqui uns 5 anos, 6 anos, ela começa a volta. A taquara foi muito explorada, entendeu? Pra fazer os balanhos, o tempo antigo dos vovô, fazer a loja pra quebrar o milho, né? Acabou, agora apareceu o prático, apareceu, né? As caixas de madeira, né? Então, ficou mais fácil no lavrador se virar. Largaram a taquara de mão. E aí Se inscreva no canal.